Amém. Glória a Deus. Eu vou orar primeiro. Pai, agora eu oro para que os olhos de cada pessoa sejam abertos, os ouvidos sejam abertos, os corações sejam abertos. À medida que sua palavra é pregada, Senhor Deus, à medida que sua verdade é falada, nós oramos para que vidas sejam transformadas. Vidas serão transformadas aqui nesse lugar, Senhor Deus. Pai, nós te glorificamos e engrandecemos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Hoje eu vou estar ensinando sobre a glória de Deus. Mas antes de eu fazer isso, eu vou te levar em outro lugar antes de eu chegar no ensino da glória de Deus, porque eu sinto que se eu não for lá levar você nesse outro lugar, eu não vou dizer que vai subir a sua cabeça. Amém? Vamos para Mateus 16. Abra suas Bíblias em Mateus 16. Sim, eu não ia vir aqui no púrpito pregar sem falar isso. Tem que ter certeza. Minha Bíblia está aqui. Aposto que você vai estar me assistindo. Ele vai ver que a minha Bíblia física está na minha mão. Glória a Deus. Eu e o apóstolo estávamos conversando na semana passada. Nós estávamos falando sobre... Nós estávamos voltando de uma viagem que fizemos com o camping, com o carro de acampamento. Eu estava do lado dele. Nós fomos pegos no engarrafamento. Que estava... Carro atrás de carro. Tive um acidente que aconteceu num túnel. Que tínhamos que passar por esse túnel. Então, foi como um engarrafamento. Um carro atrás do outro. Do lado, assim. Bem engarrafado. Então, já que estávamos no tráfego, a gente começou a falar sobre a palavra de Deus. Nós estávamos um do outro alinhados. E enquanto estávamos falando, nós estávamos falando sobre a igreja. E como... Quando a igreja foi criada, ela foi construída em cima da palavra de Deus. Da verdade de Deus. O que Deus fala, certo? Se você olhar, eu vou te mostrar a promessa que fala como a igreja deve operar. Que é Mateus 16, versículo... Eu vou começar no versículo 13. Quando Jesus veio para a costa de Cesareia, de Filipe, ele perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu, o filho do homem, sou? E eles disseram, alguns dizem que você é João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele disse para eles, mas quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, você é o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a ele e disse, bendito é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram a você isso, mas o meu Pai que está no céu. E isso eu digo também a você, que você é Pedro, e sobre essa rocha eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, logo ali, você consegue ver ali que ele quer que a igreja dele, Jesus, seja construída em cima do que o Senhor fala. Ele quer que a igreja seja construída em cima do que Deus, Deus quer construir a igreja em cima dele, de quem Deus é. É por isso que, na próxima parte desse capítulo, é isso onde a igreja está atualmente. Não a nossa igreja, mas a maioria das igrejas está na próxima parte do capítulo. Vamos para o versículo 21. E daquele tempo em diante, ele começou Jesus a mostrar a seus discípulos como que ele precisaria ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos sumos sacerdotes e escribas, e ser morto e se ressuscitar no terceiro dia. Esse foi Jesus dizendo o que Deus queria que acontecesse, certo? Isso é a vontade de Deus. Depois, Pedro pegou ele e começou a repreendê-lo. E começou a repreendê-lo. Ele repreendeu Jesus, vocês estão vendo isso? Ele começou a repreender Jesus dizendo, Esteja isso longe de você, Senhor. Isso não acontecerá com você. Mas ele virou e disse para Pedro. Isso está falando para Pedro. É o mesmo Pedro que ouviu de Deus. Ele ouviu qual a verdade da igreja que é. E o que é aquela verdade, amém? Agora, Pedro ouviu uma outra verdade, uma outra verdade do Senhor, que não entrou em acordo com o que ele pensava que deveria acontecer. Então, ele repreende Jesus. Olha o pensamento ridículo disso. Ele repreende Jesus. E falou, não, não é assim que vai acontecer, Senhor. Mas Jesus virou e disse para Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Ele chamou ele de Satanás. Você é uma ofensa para mim. Porque você não desfruta das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Agora, na igreja, nós temos colocado nossas próprias opiniões, nossos próprios objetivos e pontos de vista como fundação da igreja. nós não temos tido, nós não pensamos que Deus, nós dizemos que sim, que Deus, mas na verdade é o nosso ponto de vista do que Deus está querendo fazer. Nossas opiniões do que Deus deveria ser. E eu estava falando, eu estava falando com o meu pai no meu mobile home, e nós estávamos falando sobre como a igreja se tornou tão organizada, nós temos, a igreja, antigamente era uma, quando começou, mas nós ficamos tão organizados que nós nos tornamos diferentes denominações, baseado em opiniões diferentes de pessoas, e objetivos diferentes e pontos de vista. Isso não foi a intenção de Deus, não é o plano de Deus. Então, nós chegamos num ponto onde nós nos tornamos tão organizados que Deus não consegue operar na igreja. Nós, eu posso falar dessa forma, nós ficamos tão presos em como que nós vemos Deus e eu não estou dizendo que a forma que você vê Deus é errado. Deixa eu clarificar isso aqui rapidamente. Eu lembro, eu acho que já expliquei isso para você uma vez, mas eu vejo Deus como uma montanha, essa montanha enorme. Então, a montanha que eu consigo ver agora, mas eu sei que a montanha é muito maior do que eu posso imaginar. É, porque ele é Deus, agora é uma montanha que eu imagino, mas eu sei que ele é muito maior, mas eu estou olhando para a montanha, eu estou vendo todos os morros, toda a neve lá no topo da montanha, eu vejo as caverninhas na montanha, os caminhos, os trilhos que foram, tudo na montanha que eu estou conseguindo ver. Então, eu estou vendo Deus ali, certo? Ele está bem ali na minha frente. Sempre falamos na Bíblia que diz que Jesus disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Eu estou certo? Amém. Certo. Então, eu estou vendo Jesus, ontem, hoje e para sempre o mesmo, certo? O mesmo Deus, essa montanha. Mas, se eu der um passo para cá, e olhar para a montanha, por um ângulo diferente, ainda é o mesmo Deus, mas tem coisas que eu não vi ainda. Existem coisas que eu ainda não vi, e existem coisas que eu não entendi ainda. Então, é por isso que eu estou, nós ficamos presos, nesse um lugar, olhando para Deus e dizendo, isso é Deus. Esse é o posicionamento que Deus quer que eu seja, isso é o que é. Mas, Deus não quer isso, Ele quer que você veja tudo dEle. Então, para você poder ver tudo dEle, você tem que dar esse passo para cá, e dar aquele outro passo para lá, e ver Deus, em outro ângulo. Então, eu disse tudo isso para dizer que Deus não é um ponto de vista, Deus não é uma opinião, ou Deus não é um objetivo. Deus é o eu sou. nós não podemos ficar presos nos nossos caminhos, e deixar de não conseguir ouvir Deus. Eu sei que vocês, eu pensei que a gente fosse falar da glória de Deus, então, eu vou chegar lá, rapidinho, me espera, você já vai ver isso. Depois, então, voltando lá, na minha conversa com o apóstolo, o apóstolo disse, e eu falei, ô meu Deus, ele disse, e eu estou dizendo o que ele disse, para vocês saberem que o que ele disse, que foi o apóstolo que falou, que não foi eu, tá? Eu não estou levando crédito disso, não. Foi quando eu disse, foi o apóstolo que falou, que eu vou dizer agora. Ele disse que a igreja, não é suposta ser uma organização, mais um organismo. Eu vi isso, eu vi, meu Deus. Para vocês que não entendam, ciência, o que que um organismo é? Um organismo é uma forma viva, é um ser, é suposto a estar crescendo, é suposto a estar mudando, é suposto a estar se adaptando. mas se você estiver, se você sentar lá e ficar preso, morto, como morto, como uma pedra, você está firme, você está lá como uma pedra, você tem o seu caminho, você decidiu como vai ser, exatamente o que Deus quer. Aí você não consegue se mover em Deus. Nós queremos tudo o que aconteça, A, B, C, D, E, F, G. Deus, às vezes, vai deixar o A, C, V, W, X, Y e J. Não é sobre o que você quer, e não é sobre o que nós queremos. A igreja precisa ficar viva em quem Deus é, e não ficar presa numa fortaleza religiosa. Agora eu vou chegar na parte que eu vou falar. eu estou dizendo tudo isso, e eu estou dizendo isso porque eu não quero, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a falar sobre a glória de Deus, eu não quero que você coloque a palavra glória na sua caixa de vocabulário religioso. a palavra glória tem entrado no nosso vocabulário religioso, e não tem sido visto da forma que ela é de verdade. Nós vimos glória a palavra glória o tempo todo, como cristãos, está no nosso vocabulário, está o tempo todo, o tempo todo. Nós cantamos música sobre glória, oh, para a sua glória, eu farei qualquer coisa. Nós falamos, oh, glória é Deus, tem que ser o Senhor isso, só pode ser o Senhor, glória é Deus. Nós até falamos isso no aplicativo que a gente usa de testemunhar constantemente, amém? Eu não estou dizendo que nós não podemos cantar as músicas, não podemos dizer, não podemos dizer o que a gente diz, glória é Deus, e não podemos falar glória no aplicativo, não, 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 continue no aplicativo, continue falando o Senhor glória lá, quando alguém aceita Jesus, a gente escreve glória. O que eu estou dizendo é, grande Espírito Santo, o que eu estou dizendo é, nós estamos usando a palavra, ok, nós estamos usando a palavra, glória, como se fosse uma arma, mas estamos jogando como um bumerangue. Nós não estamos usando essa palavra da forma correta. Eu não estou dizendo que você não pode usá-la, mas você precisa entender o que você está usando. E não é um bumerangue também. Eu preciso que vocês amam comigo, em João 17. Glória. A palavra glória, encontrada na Bíblia, tanto no Velho Testamento, no Hebraico, a palavra é abaud, e no Novo Testamento, no Grego, ela é daxa. Você não precisa se preocupar com isso. É uma palavra poderosa que se refere ao número de qualidades, pertinentes a Deus. Pode significar esplendor, brilho, magnificência, um estado exaltado, abundância, majestade, louvor, peso, dignidade, graça, riqueza, prosperidade. tudo isso está dentro dessa uma palavra glória. Então, quando nós falamos sobre a glória de Deus, nós estamos falando sobre tudo que Deus é. A glória de Deus é a essência de tudo que Ele é. vá lá olhar João 17, versículo 22. versículo 22. Ok. Ok. Versículo 22. E a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles, para que eles possam ser um, assim como nós somos um. A glória de Deus foi dada para Cristo. Essas qualidades o esplendor, o brilho, a magnificência, o estado exaltado, a abundância, etc., foram dados a Cristo. E a glória foi dada a Ele. E Ele pegou e deu para nós. Amém? Então significa que nós temos esplendor, brilho, magnificência, estado exaltado, abundância, majestade, louvor, peso, dignidade, graça, riquezas e abundância dentro de nós. Amém? Mas quando se trata da glória de Deus, e quando se trata do entendimento da glória de Deus, nós precisamos entender que é muito grande. E nós nunca podemos pegar totalmente, entender totalmente. eu disse essas palavras, mas elas são palavras, tem muito mais palavras do que as que eu falei agora para descrever o que a glória é. E é por isso que nós temos que pegar a nossa cruz diariamente. Porque a glória de Deus é tão vasta para nós não conseguimos entender. Ele é a montanha. Nós damos esse passo para a esquerda, nós vemos algo diferente. Nós vemos para esse caminho aqui, para esse lado aqui, nós vemos algo diferente. Nós estamos só adicionando, nós não perdemos o que vimos do outro lado, nós estamos adicionando mais, nós estamos aprendendo com um entendimento maior do que Deus é, dando mais passos e olhando mais diferente de outros ângulos. E quanto mais você faz isso, mais da glória você vai ver, quanto mais da glória você vai operar na sua vida. agora que nós sabemos o que a glória de Deus é, vocês estão vendo o que a glória de Deus é, né? O que nós temos que fazer com a glória dele? Existem três coisas que nós precisamos fazer com a glória de Deus. Abra em João 17. Oh, já estamos lá. Não se preocupa não, já estamos lá. Eu vou começar no versículo 20. Primeira coisa que nós precisamos fazer com a glória de Deus é mostrar a glória dele. O versículo 20 diz, Eu nem oro somente por esses, mas por eles também que crerão em mim através de suas palavras, para que eles possam todos ser um, assim como o Senhor, Pai, está em mim e eu estou no Senhor, para que eles também possam ser um em nós, para que o mundo possa crer que o Senhor me enviou e a glória que o Senhor me deu, eu dei a eles, para que eles possam ser um, assim como nós somos um. Continuindo. Há eu neles e o Senhor em mim, três camadas aí, para que eles possam ser aperfeiçoados em um e para que o mundo possa saber que o Senhor me enviou e que o Senhor os amou, assim como o Senhor me amou. então, o que ele está dizendo aqui é que a glória dele em nós é suposta a ser vista. Então, nós somos supostos a estar mostrando a glória dele. Tudo o que nós somos é suposto, tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos é suposto a estar na glória dele. Um exemplo muito importante, bom, de alguém que exibe a glória de Deus é o nosso apóstolo. perfeito exemplo. Ele, eu lembro, nós estávamos, nós paramos num posto de gasolina no nosso caminho de volta, muita coisa aconteceu nessa viagem. Nós paramos no posto de gasolina, nós paramos no posto de gasolina e ele estacionou o carro dele, o Mobi Romo no estacionamento. Apóstolo sempre está buscando alguém para ele testemunhar sobre Jesus. Então, ele levou, sai do carro e ele vê um carro cheio de adolescente olhando para ele, ficaram olhando para ele assim, ele ficou olhando. Eu também olharia, se você visse o carro de Mobi Romo do apóstolo, o carro que estava atrás, você ficaria olhando também, um carrão assim, um caminhão enorme. Então, o apóstolo falou, com licença, ele falou, e ele começou a testemunhar para eles sobre Jesus. E ele começou a testemunhar, todos eles aceitaram Jesus. Cada um deles aceitou Jesus, tinha mais ou menos seis adolescentes que aceitaram Jesus. E ele começou a falar com eles, com um deles, e quando, a próxima, o rapaz, o menino perguntou, quanto custou aquele Mobi Romo ali? Você tem que entender agora. tudo que Deus, tudo que o nosso apóstolo tem, ele usa para a glória de Deus. Então, por causa do carro dele, do Mobi Romo dele grande, que é muito bonito, por causa do outro carro que estava atrás de lá, ele pegou a atenção dos adolescentes. e uma vez que ele teve a atenção deles, ele foi lá e testemunhou a eles sobre Jesus e mostrou a glória de Deus. Amém? Então, é isso que nós temos que fazer. É por isso que, é por isso que apóstolo continua nos ensinando sobre o nosso dinheiro, para a gente ter o nosso dinheiro, para a gente ter a nossa saúde, para que a gente possa estar em uma posição de mostrar a glória de Deus. Então, novamente, número um, para mostrar a glória dele. Número dois, é para ser a glória dele. Se você for para a segunda Coríntios, capítulo 3, seja a glória dele. Isso é mais profundo do que mostrar a glória de Deus. É o nível mais profundo. Ser a glória de Deus. Quando a gente fala sobre viver a glória de Deus, a gente pensa externo. É sobre o que pode ser visto, o que pode ser visto ao nosso redor. Amém? Para o apóstolo, é a casa, o carro, a presença dele, o que ele diz. Está tudo ali mostrando, exibindo a glória de Deus. Agora, nós vamos um pouco mais profundo agora. Um fato interessante, honestamente, eu só pensei sobre isso hoje. Quando se trata da glória de Deus e Deus operar a glória nas nossas vidas, quando se trata de operar na glória, é produzir os milagres, sinais e maravilhas. no Velho Testamento, no Velho Testamento, eu notei cada milagre que aconteceu no Velho Testamento era externo, significando que aconteceu para eles. Noé e a arca. Deus falou para ele para construir a arca e o que aconteceria. Moisés e as pragas. Moisés não criou as pragas, aquelas pragas aconteceram e ele as profetizou. Jonas e o peixe, a baleia, aconteceu com ele. O Daniel na cova dos leões. Sadraque, Madraque, Bidnego, no fogo. Eles não fizeram nada sobre aquilo. Deus fez algo sobrenatural. A razão pela qual estou falando isso é porque no Velho Testamento, eu estou vendo no Velho Testamento, eles não tinham a glória de Deus dentro deles. Eles não podiam ter a glória de Deus dentro deles pelo que Adão tinha feito, Adão e Eva tinham feito do pecado que estava dentro deles. E a primeira vez que Jesus foi a primeira vez que mãos foram impostas sobre alguém que mãos foram impostas sobre alguém e o milagre aconteceu. Significando que a glória veio de dele. E as mãos impostas sobre alguém e o milagre aconteceu. Eu entendo completamente agora porque que os filisteus estavam com medo, tremendo de medo. Agora eu entendo porque eles nunca haviam visto nada disso antes. Alguém veio do nada e começam a impor as mãos sobre as pessoas e os milagres começam a acontecer. Milagres começam começam a acontecer, demônios começam a ser removidos pelas mãos dele. Nós nunca vimos isso antes. O que nós vimos era Deus operar do lado de fora. Nós nunca vimos isso dentro de nós. eu também estou pensando sobre, porque tudo isso é tão paralelo, é tão paralelo. A Bíblia é um paralelo. A Bíblia é um paralelo. Mostra exemplos da glória externa e nós operando a glória interna. Primeiro exemplo, um outro exemplo perfeito. quando os israelitas estavam passando pelo deserto, Deus providenciou para eles comida. Ele teve as aves que eles deram e teve o maná, certo? As aves caíam e o maná caía. É assim que Deus proveu para eles. No Novo Testamento com Jesus, Jesus orou, quebrou o pão e multiplicou o pão a partir dele. Isso foi um outro paralelo. O que eu estou dizendo é, agora, não é sobre mostrar a glória dele, é sobre ser a glória dele. Nós somos as pessoas de onde os milagres são supostos a vir. Nós estamos sentados aqui esperando para milagres acontecerem, mas nós somos os milagres. Nós somos os sinais e nós somos as maravilhas. Nós sentamos e esperamos por algo acontecer. Deus nos fala o que fazer para nós fazermos. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu estou no Coríntios errado, por isso que eu não estou encontrando. Faz sentido agora. Eu vou solicificar isso mais ainda. Versículo 12. Vendo então que nós temos tal esperança com essa clareza de palavras, versículo 13. E não como Moisés que foi colocado, que tinha uma véu sobre sua face para que os filhos de Israel não pudessem suas mentes foram cegas. até esse dia de hoje permanece o mesmo. O véu é removido para a leitura da palavra, que esse véu foi removido em Cristo. Mas até esse dia, quando Moisés é lido, o véu é coberto. Esse véu é o mesmo véu que estava no templo. era um símbolo da separação de Deus e homens. É por isso que ele está falando que quando Moisés é lido, antes de haver templos, Moisés era aquele que perguntava a Deus, me mostra a sua glória. E Deus disse, se eu aparecer, você vai morrer. Estou parafraseando. Ele falou, você não pode me ver e viver. Você vai morrer. Porque, novamente, ele não poderia mostrar a glória dele dentro dele. Ele tinha que mostrar a glória lá. E se você visse agora, você ia morrer. É por isso que ele usou o véu para cobrir sua face. E é por isso que o véu foi usado no templo. Isso volta para o templo. Por quê? no Velho Testamento, o templo estava sempre o santo dos santos, o santo lugar e o átrio. a forma que o templo operava era as pessoas vinham dentro lá do átrio e no santo lugar para operar, a preparar a oferta e depois no santíssimo lugar só entrava o sacerdote que entrava lá e eles ainda tinham uma cordinha amarrada nele e se tivesse alguma coisa errada nele, eles tinham que puxar ele de lá porque ele morria na hora lá. É por isso isso operou assim, mas quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rompido, rasgado e agora nós somos o templo e é assim que a glória consegue operar dentro de nós. É a glória que está dentro de nós. glória a Deus. Você está vendo isso diferente agora, né? agora não é mais, Senhor, me mostra a sua glória. Agora é deixa eu ser a sua glória. deixa a glória de Deus ser vista em mim. Deixa eu ser a glória. Deixa eu ser o catalisador para milagres, sinais e maravilhas. Deixa eu impor as mãos sobre alguém e essa pessoa vai receber seu milagre. número 3 é dê a ele a glória. Vamos para 1 Coríntios 6 1 Coríntios 6 agora quando eu digo dar a ele a glória todo mundo instantaneamente pensa dê a ele a glória dê a ele a glória ele é digno dê a ele a glória aleluia o louvor é só uma fração de dar a Deus a glória vamos ver no versículo 19 o que? vou falar o que? você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que está dentro de você que você tem de Deus e que você não é de si mesmo porque você foi comprado por um preço portanto glorifique a Deus no seu corpo e no seu espírito que são de Deus então não é sobre não é sobre levantar suas mãos e dar a ele louvor a forma que nós damos glória a Deus é os dois primeiros é para todo mundo ver a glória dele vindo de você e você sendo a glória de Deus ao operar milagres sinais e maravilhas ali bem isso é o que dá glória a Deus eu só estou dando a ele a glória do louvor mas nós quando nós mostramos a glória de Deus e como quando somos a glória de Deus quando alguém diz eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo você melhor coisa aconteceu na minha vida maravilhoso ok você tem que me mostrar maravilhoso quando eu tive que ir atrás da minha esposa eu não simplesmente dizia palavras eu fazia coisas eu tinha que fazer coisas é assim que a prova acontece você está provando que a glória provar a glória é fazer a glória porque nós somos criados se você olhar Isaías 43,7 diz que ele nos criou para a glória dele então nós fomos criados para a glória de Deus pela glória dele para a glória dele amém então tendo dito isso eu sei que alguns de vocês estão a minha vida eu olho para a minha vida eu olho ao redor da minha vida não tem nada que está exibindo a glória de Deus você já deixou a glória acontecer? você estudou a glória o suficiente? você tem um relacionamento com Deus longo o suficiente para ter a glória dele? você deu esses passos ao redor da glória da montanha para você ver de diferentes ângulos? para ver tudo o que Deus é? talvez você não tenha visto tudo o que Deus é o apóstolo eu continuo falando que o apóstolo é um perfeito mas ele é um perfeito exemplo para a gente de alguém que 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 está recebendo a glória de Deus está vendo a glória de Deus vendo Deus por quem Deus é e pelo entendimento de cada aspecto de Deus ele está constantemente constantemente ele diz o tempo inteiro toda vez que eu venho do meu quando eu vinha no meu quarto que eu morava com eles quando eu descia a escada eu olhava para a minha esquerda que era onde o office dele era que ele estava lá estudando naquele office ele estaria lá dentro tentando ver Deus tentando ver mais de Deus entender mais de Deus quem Deus é o que ele é toda a glória de Deus e a partir daquilo o apóstolo consegue mostrar exibir a glória de Deus o apóstolo consegue mostrar as bênçãos que ele tem que vieram de Deus a ser um exemplo do que Deus quer que nós sejamos é por isso que nós olhamos para o apóstolo nós viemos aqui e vemos apóstolo e ele é o nosso exemplo e é por isso que o apóstolo consegue operar milagres, sinais e maravilhas porque ele sabe mais da glória é por isso que nós precisamos tomar a responsabilidade de entender mais Deus entender a glória de Deus mais então quando eu digo glória a Deus eu preciso entender que é mais do que simplesmente palavras é tudo o que ele é é eu é tudo o que eu sou isso faz muito mais sentido agora para dar a glória porque Deus me dá a glória dele para eu dar a glória a ele Deus me dá a glória para eu dar a glória a ele tendo dito isso eu tenho algumas decretos que eu quero que você repita comigo Deus me deu primeiro eu quero que você entenda deixa eu pegar isso aqui rapidamente eu quero que você entenda quando eu digo decretar quando eu digo decretar não é uma declaração uma declaração uma declaração é dizer algo eu creio nisso certo? um decreto eu tive que prestar atenção nessas definições um decreto é uma ordem oficial determinada por uma autoridade legal então quando eu decreto eu quero que você decrete quando eu falo eu quero que você decrete isso eu quero que você saiba por uma autoridade legal através do que Cristo fez na cruz que isso é o que nós somos não é nada que eu creio não é o que eu creio é quem eu sou então quando eu declaro esses decretos quando você decretar isso eu quero que você entenda que isso é quem você é amém? vamos lá Deus me deu a mesma glória que ele deu a Jesus aleluia o espírito de sabedoria e revelação e o conhecimento de saber dele conhecer ele intimamente é o que eu possuo na glória dele porque a terra será cheia com o conhecimento da glória do Senhor assim como as águas cobrem o mar eu estou expressando a glória dele em todos os lugares que eu vou glória eu reflito Jesus Cristo que é o brilho da glória de Deus eu ando em integridade em bons valores morais eu ando em integridade e bons padrões morais eu vou dizer novamente eu ando em integridade e em bons padrões morais diante de Deus e diante dos homens porque eu sou coroado com a glória e com a honra Deus me criou para a glória dele Deus me criou para a glória dele isso é algo Deus me criou para a glória dele ele me formou e me fez em sua imagem de glória portanto eu brilho o brilho e amor dele eu sou frutífero na minha vida dando bons frutos sempre por causa da glória que está ativada dentro de mim demonstre a minha glória demonstre a minha glória a prosperidade e a riqueza e a saúde são meus como glória como a glória me segue e me precede ela vai à minha frente e à minha atrás é isso quem você é amém tem mais dois eu estou sendo fortalecido diariamente com poder no meu homem interior à medida que eu medito nas riquezas da sua glória eu sou bem sucedido em tudo que eu coloco as minhas mãos o Senhor aperfeiçoa tudo com relação à minha vida à medida que ele me enche com a glória dele aleluia dê agora um grito de louvor obrigado Senhor pela sua glória nós te agradecemos Senhor pela sua glória aleluia amém você pode se sentar glória a Deus amém amém amém